A inveja é pior do que feitiçaria, o que afirma o Livro Sagrado. Foi por inveja que Caim matou Abel, foi por inveja que Saúl perseguiu a Davi. Você já notou que foi por inveja que os irmãos de José venderam ele como escravo? Sempre pessoas próximas. A inveja vai criando força na tua intimidade. A pessoa pra ter inveja de você, ela sabe o que você veste, aonde você come, aonde você faz compra, pra onde você viaja, quem é o seu marido, quem é a sua esposa, quem é os seus filhos. A Bíblia também fala que a inveja é como podridão nos ossos. Aonde a inveja entra, ela apodrece. Quem dormia bem não dorme mais, quem tinha saúde não tem mais, quem prosperava não prospera mais, quem estava bem no casamento não está mais. Quem um namoro ia bem não vai mais. Por isso que nós estamos aqui nesse momento de oração e nós vamos fazer uma oração poderosa para destruir, em nome de Jesus, para vencer toda a inveja. E é por isso que você está aqui, o que te traz aqui é o poder da oração. Toda madrugada nós oramos por todas as pessoas que sempre chegam aqui no canal. E hoje eu quero orar para que toda a obra de inveja da tua vida, em nome de Jesus, da tua casa, da tua família, seja desfeita para a glória de Deus. Você vai chegar aqui nos comentários agora e vai deixar o teu nome e vai colocar do lado o Salmo 91, porque hoje nós vamos orar o poderoso Salmo 91 e o Salmo 23, para destruir, aliás, o Salmo 91 e o Salmo 121. Duas orações poderosas, dois Salmos poderosos para destruir toda a inveja. Coloca aqui o teu nome e do lado o Salmo 91. Escreva Salmo 91. Você que está aí no chat, nós já fixamos para você deixar o seu pedido, mas você sabe que quando nós terminamos aqui a oração das 18 ao vivo, o chat desaparece, mas os pedidos que são deixados nos comentários ficam e a gente apresenta de madrugada também. Então você que está no chat, faça como a gente também está pedindo aqui nos comentários. E no segundo comentário, aonde a inveja tem agido? Se é na tua vida espiritual, se é na tua vida sentimental, se é na tua vida familiar, se é na tua vida financeira, em qual área da tua vida a inveja tem trabalhado? E nós vamos orar esses dois poderosos Salmos para quebrar toda a força da inveja. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Faça isso agora, essa madrugada eu estava orando por volta das duas da manhã, estava dando uma cobertura espiritual para Deus proteger, para Deus guardar, para Deus livrar de todo o mal. Todos os inscritos do nosso canal, essa oração é o que chamo de cobertura espiritual. Se você quer receber a nossa cobertura espiritual de oração de madrugada pela tua vida, pela tua família, você não tem que pagar nada. A única coisa, você tem que apertar o botãozinho aí de se inscrever. Se inscreva aí no canal, confira para ver se você está inscrito. Cinco segundinhos, não deixa para depois. Quem deixa para depois sempre esquece. Aperta aí o botãozinho de se inscrever, confere. Aproveita, já aperta aí o botãozinho também de notificação. Esse botãozinho aqui é importante, porque sempre que a gente posta um vídeo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo, tá bom? Prepara uma água também, que no final nós vamos fazer aquele tratamento poderoso, saúde, libertação e bênção. Vamos agora falar com Deus para que toda obra de inveja seja destruída em nome de Jesus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do nipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da pérdia perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da pérdia que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés e o leãozinho a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, coloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para todo o sempre. Meu Deus, e nesse momento, debaixo do poder destas orações, do Salmo 91 e do Salmo 121, meu Deus, que toda obra maligna de inveja seja limitativa. Alguém que quer ser essa pessoa, quer ter o casamento dela, quer ter o corpo dela, quer ter o cabelo dela, quer ter o trabalho dela, a casa dela. Inveja patológica, uma inveja de sangue. Algum parente, meu Deus, algum familiar que tem inveja dentro da própria casa, dentro da própria família. Ela nem sabe. Ou às vezes sabe, mas não sabe como agir. A inveja destrutiva, meu Pai, que é alguém que, levado pela inveja, tem feito rituais, tem feito trabalhos espirituais para adoecer essa pessoa, para enlouquecer essa pessoa, para deixar essa pessoa sem dormir, depressiva, para separar, para fechar as portas, para amarrar a vida dela, para deixá-la endividada, quebrada. Mas que nesse momento, meu Deus, nós ordenamos em nome de Jesus que toda obra de inveja caia ao lado dessa pessoa, meu Pai, mas ela não seja atingida. Proteja a casa dela. O Senhor é um Deus que guarda a nossa saída e a nossa entrada. Então que seja desfeita toda obra de inveja e afasta do caminho dessas pessoas todos os invejosos. Meu Deus, eu quero profetizar também que todas as portas que estavam fechadas venham se abrir, que tudo que estava dando errado comece a dar certo, que o teu poder comece a se manifestar de forma rica, de forma grande, de forma abundante, que o teu poder, meu Deus, seja grande na vida dessa pessoa, para que tudo que estava amarrado venha desamarrar, para que ainda este ano ela veja a tua mão em tudo que ela fizer. Eu declaro isso, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repita assim comigo cinco vezes. Senhor Jesus, me livra de toda inveja. 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 Amém. Agora pega aí o seu copo com água, vamos fazer esse ritual poderoso de saúde, libertação e bênção. Esses três atos proféticos. Meu Deus, que a água do teu povo receba agora de saúde, 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 saúde. Que a água do teu povo receba de libertação, 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 libertação. Que a água do teu povo receba de bênção, 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 bênção e bênção, em nome de Jesus. Beba o primeiro gole, o gole da saúde. Beba o segundo gole, o gole da libertação. Beba o terceiro gole, o gole da bênção. Em nome de Jesus, receba agora de saúde, de libertação e de bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vem, vem aqui nos comentários agora para dar legalidade no mundo espiritual e declare assim, Deus me livrou de toda inveja. Declare isso, em nome de Jesus. Mas declare com fé. Escreva aí nos comentários, em nome de Jesus, Deus me livrou de toda inveja. Eu vou repetir de novo, olha a frase aí. Deus me livrou de toda inveja. Vem aqui nesse joinha também, nesse like. Aperta aí esse joinha, esse like, que representa quando você aperta o joinha, o like, que você está ligando comigo a vitória. E também é importante porque o YouTube entende que você gosta desta oração. Você gosta de orar comigo, com o Bispo Lendo. E ele vai mostrar essa oração para mais pessoas, tá bom? Falar em mostrar. Deixa eu colocar aí para você o meu WhatsApp. 91 é o código 984766926. 91 é o código 984766926. Eu tenho aqui a dona Maiones, de Curitiba, mandando uma mensagem. Eu tenho aqui a Dina, eu tenho aqui a Cláudia, eu tenho aqui a Sandra. Eu tenho aqui o Walter Maia, eu tenho aqui a Sandra Boaventura. São pessoas que oram comigo, que pediram para me colocar elas na lista também, de mais de 150 mil pessoas que recebem salmos e orações proféticas, praticamente todo dia. E se você quer receber salmos e orações proféticas também no teu WhatsApp, manda uma mensagem para mim, que eu vou colocar você, tá bom? E se você, claro, também quer uma orientação espiritual em nome de Jesus. Lembrando que a gente transmite os nossos cultos ao vivo do santuário, todos os domingos, 8 da manhã. Prepara uma garrafa com água, a sua Bíblia. Muita gente está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Você pode ir na pasta de cultos ao vivo, assistir o culto ou o momento da palavra. E também quarta-feira, 19h30, 7h30 da noite, aqui no YouTube, tá bom? Siga a gente no Instagram, arroba Bpeleno. São mais de 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas. Ali a gente mostra também mais do nosso trabalho evangelístico, social. O nosso ministério já distribuiu mais de 3 toneladas de alimento. Trabalho com criança, a gente prega o evangelho no Brasil todo. E muita gente que vai conhecendo o caráter e o espírito do nosso ministério, nasce no coração dessas pessoas o desejo de serem dizimistas e ofertantes. Se você está procurando o ministério, se você tem um desejo de semear nesse ministério, você pode semear o seu dizim, a sua oferta. É através do Pix que aparece aí. Mande o recibo com um pedido. Tem gente que está recebendo causa na justiça, abriu o negócio, impôs o nome, teve uma bênção sentimental, espiritual, familiar. Manda um pedido junto com o recibo que eu quero estar orando de madrugada e estar orando também no altar da igreja, tá bom? Amanhã, 6 horas da manhã, a gente está com o nosso devocional Café com Deus, que cada vez mais as pessoas estão assistindo. Tem gente que acorda, sabe da importância de ler a Bíblia, mas não sabe o que ler na Bíblia. Então, nós vamos sempre te trazer um estudo bíblico. O programa tem apenas alguns minutos, tá bom? A gente vai direto ao assunto. Se não puder estar em 6 da manhã, claro que você pode assistir a hora que você puder, 8, 9, 10, porque a gente deixa aqui no canal. Pega essa oração de hoje e mande para 7 pessoas em nome de Jesus. Manda o link para elas. Fala que a gente orou hoje o Salmo 91. Fala que a gente orou hoje o Salmo 121 contra a inveja. Manda um áudio também, porque tem gente que pensa que é vírus, né? E pede para ela clicar e orar conosco, em nome de Jesus. Você pode também compartilhar nos grupos de família, amigo, trabalho, nas suas redes sociais e faz como eu, deixa aqui no status do teu WhatsApp. Amanhã também, nesse horário, 18 horas, estamos aqui ao vivo, orando os salmos mais poderosos da Bíblia. Nunca se esqueça, Deus é contigo e eu, bispo Leno, também sou. Em nome de Jesus. Amém.